Boa tarde pessoal, nós estamos aqui em Jaraguá do Sul para mostrar a parte onde que estão as crianças. Como vocês podem perceber, esse lado aqui ó, até lá na frente, é só criança só. Maricó, tá, vem! Vem! Sabela, vem! Depois nós vamos, vem cá primeiro! Eu não sei, Sabela, não pode ficar sozinha! Olha, nasceu dia 4 de 6 de 1961 e veio ao dia 4 de 6 de 1961, então nasceu e já apareceu no mesmo dia. Enia Orlburg nasceu dia 5 de 3 de 1963 e veio ao dia 6 de 3 de 1963 com apenas um dia de vida. Del, tem um aberto ali. Só que não tem nada dentro. E o Friggy nasceu dia 31 de 6 de 1960 e veio ao dia 9 de 5 de 1963. Vamos lá, meu irmão! Não! Já vamos lá! Esse aqui nasceu dia 4 de 6 de 1963 e veio ao dia 7 de 6 de 1963. Apenas três dias de vida. Mata esse que legal, deu, ó! Uhum! Que tá quase uma filha, ó! O Osmar... Chutes! O Osmar... Nasceu dia 2 do 3 de 1966 e veio ao dia 12 do 3 de 1963 com apenas 10 dias de vida. O Osmar... É tudo recente, ó! Vem cá, Maninho! Dá a mãozinha pra Mano! Osni... Deve ser irmão, certo? Pelo jeito! Deve ser irmão Gêmeos! Vem aqui pra Mano! Fica aqui comigo senão você vai lá pra baixo! Vem, irmão Gêmeos, ó! Vem cá ver! Ó! Osni... Chutes! Nasceu dia 2 do 3 de 1966. Irmão! Fica aqui! Dia 28 do 3 de 1966. Que é irmão Gêmeos esse aqui, ó! Osmar! Irmão Gêmeos, viu? Viu? Nasceu no mesmo dia, só que esse ali... Pareceu... Morreu primeiro? Aham! Irmão Gêmeos, tá vendo ali? A mesma data ali, ó! Aham, Isabela! Fica aqui perto! E aqui também, ó! Né? São todos... Bebê! Ainda com pouco tempo de vida! Esse aqui também já... Já veio ao mundo... Falecido! Dia 13 do 7 de 1957. Já nasceu morto, né? Uhum! Tadinho! Ó! Tudo... Tudo recente, ó! Quatro meses de vida! Tá vendo? O outro ali era Dias... Vem pra falar, Isabela! Não bate não, Isabela! Ó! Não bate nem pra... Não bate nem pra não! 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 Esse aqui também, ó! Já veio o... Falecido, já! Olha aí, tá vendo? Ó! Dia 25 de 5 de 1952... E faleceu não dia, hein! Maria... Rueider! Por favor! Ó! Ele teve um foto ali embaixo pra me ver... Esse aqui deu 3 Olha, vem cá ver com foto aqui, Isabela Vem cá ver com fotinho, vem cá ver, corre aqui Darcy Dunck Nasceu dia 21 Do 8 de 1948 E veio Dia 17 de 12 de 1949 O bebêzinho está aqui dentro, está aqui enterrado Outro com foto aqui Outro com foto aqui, vem cá ver E é isso aí pessoal Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva Deixe seu like, sua curtida Compartilhe Aperte o link de notificações Deixe seu like Seu joinha Seu comentário E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E aí 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 E aí